Sete minutos para as onze horas da manhã, vamos à entrevista de hoje no Troca de Ideias, muito especial, mais do que especial, aqui nos cento e quarenta e seis anos do município de Estrela. Recebemos aqui, com muita alegria, o historiador Ayrton Engster dos Santos, ele que é o coordenador do Memorial de Estrela, aliás, o memorial que está de aniversário, completando seu primeiro aniversário, e ele vai, o Ayrton vai contar tudo pra gente a respeito disso, ele também é o autor do livro Estrela, Memória, Terra e Sua Gente. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui nesse momento, mas na verdade, essa terra é toda tua, né Ayrton? Toda nossa. Toda nossa? A nossa estrela? É a nossa estrela, a nossa grande estrela, eu sempre digo, a nossa grande estrela que englobava Lajeado, Encantado, Arroio do Meio, Teutônia, Colinas, Imigrante, Vesfalha, então é a grande estrela, mãe de todos estes municípios. E hoje Rita e Nicolas falando exatamente do Parque Princesa do Vale, muito bem descrito por vocês, durante este magnífico programa, no qual eu já saborei a cuca, a salsicha, já tomei o cafezinho, estou aqui desde o início do programa, mas vocês retrataram exatamente o Parque Princesa do Vale, que hoje está comemorando 26 anos. Ele foi inaugurado em 1996. Esse espaço, muito bem descrito por vocês, era um grande banhado. E na administração do senhor Guinter Ricardo Wagner, essa área foi totalmente revitalizada e construído este belo Parque Princesa do Vale, que recebe todas as pessoas, como vocês já falaram, a nível do município de Estrela e também regional, recebe muitos visitantes. Então, o nosso Parque Princesa do Vale, que hoje está aniversariando, comemorando o seu 26º aniversário, inaugurado que foi quando Estrela comemorou 120 anos de emancipação política e administrativa, exatamente no dia 20 de maio de 1996. Então, o parque está de parabéns. Parabéns a todos, ao parque Ayrton, importante para a gente poder resgatar, então, essa história, como é importante a gente poder ter esses documentos, como é o seu livro, Estrela, Memória, Terra, Sua Gente, para que as futuras gerações possam ter conhecimento, para preservar essa história. Mas vamos começar do começo. Por que o nome Estrela e por que Estrela, a Princesa do Vale? Estrela tem a sua história iniciada em 1800, quando foi construída a primeira sede da Fazenda Estrela pelos irmãos José e João Inácio Teixeira. Estrela, então, a partir deste momento, aqui habitavam os índios que se afastaram, os portugueses, então, instalaram esta primeira sede da Fazenda Estrela, eles que eram oriundos de Santa Catarina. E, a partir daí, também, com eles vieram pessoas escravizadas para cá. Então, nós já estamos falando de índios, nós estamos falando de portugueses, nós estamos falando dos negros. E, a partir de 1856, iniciou a imigração alemã. E, posteriormente, em 1878, vindos de Rocassales para Rocassales, ali, então, se instalaram os italianos. Então, nós estamos falando de índios, nós estamos falando de portugueses, negros, alemães e italianos. Essas etnias que formam a nossa identidade cultural, que é muito forte e é trabalhada de forma eclética no nosso município. A questão do nome, os navegantes que vinham para esta região, bem no início, na época da instalação das fazendas, visualizaram, no alto da colina, onde hoje está situado o Colégio Santo Antônio, alguns gases que emanavam de um pântano que existia no lugar e, com a luz da lua e das estrelas, então, aquilo cintilava. E, eles olharam, pensando que era uma estrela, eles, então, denominaram este local de estrela. E a Princesa do Vale? A Princesa do Vale, meu amigo, é uma história muito bonita. Toda princesa é expressa em forma oval. O doutor Lauro Reinaldo Miller, ele idealizou o brasão do município de Estrela, em 1953, ele em forma oval. Então, a partir daquele momento, 1953, então, Estrela passa a ser conhecida como a Princesa, em razão, da forma oval do seu brasão. Que memória, hein? Que memória! Por isso que o livro também se chama Estrela Memória à Terra, porque precisa, claro, tem todos os arquivos, fazer toda essa organização, mas também tem quem é historiador, quem gosta de história, quem vive essa história, né, Ayrton? Eu acho que acaba tendo uma ligação ainda mais especial com o município. E aí, eu acho que a gente vê, na tua fala, na forma como tu tens essa história toda na tua memória, também demonstra esse amor pelo município de Estrela. E como é importante, e aí para os ouvintes, a gente está com o livro aqui em mãos, e o Ayrton comentava antes aqui em off, que ele fez justamente, esse livro foi feito para ser de mais fácil acesso, de entendimento fácil, principalmente pelas crianças, né, e pessoas, enfim, que não conhecem a história tão bem, mas que têm esse registro. É importante ter esses registros, né, Ayrton? Muito importante, ele é apresentado em linha do tempo, então fica mais compreensível. E este livro, ele precede, porque nós estávamos conversando com diversas administrações ao longo do tempo para a instalação de um memorial. Então, este livro, ele é o grande projeto do memorial. E ele foi sempre sendo apresentado para levar para o memorial, na medida em que este fosse edificado, de uma forma compreensível para as crianças. Então, se você olhar o livro em detalhes, você vai encontrar no memorial exatamente o livro exposto naquele local, como uma das exposições permanentes que nós temos no memorial de estrela. Bom, Ayrton, é importante a gente falar também em relação à característica e à cultura local. Como que você enxerga, até pela pesquisa que fez e pelo conhecimento que tem, qual seria essa persona, quais serão as características dessa cultura do cidadão legitimamente estrelêncio, estrelêncio da gema? Bem eclético. Hoje, todas as culturas são muito bem trabalhadas. A cultura germânica, que através do Festival do Chucruti, isso está presente de forma muito forte. A animação é uma característica 100%. A música, a dança, toda essa coreografia, toda essa alegria. Então, isso está muito presente no Festival do Chucruti. Agora, a gente pode pegar, por exemplo, a Societal Italiana Fiori dei Piani, que é uma sociedade extraordinária, que realiza um trabalho ali maravilhoso. Tem o Clube de Tiros, tu tem o Jantar da Caça, tu tem o Filó. Então, tudo isso é muito trabalhado. Tu tem o Coral, que é trabalhado na Societal Italiana. Então, isso é muito forte. Por exemplo, a questão do Carnaval, que representa muito os negros, e que eles participam, eles têm aqui anualmente o Carnaval de Rua, que é feito justamente por essas comunidades onde se concentram mais as pessoas negras. E que lindo que é o nosso Carnaval. Realizado anualmente no Calçadão de Estrela, reúne cerca de 5 mil pessoas. Todo mundo gosta de Carnaval. Assim como todo mundo gosta do Festival do Chucruti, todo mundo gosta das atrações da Societal Italiana, a Fiori dei Piani, todo mundo gosta do Carnaval também. E aí a gente pode caminhar um pouco, e nós temos aqui também um local, a aldeia indígena, Caingang, em Estrela, organizada há 10 anos, índios que não são aqueles primitivos, mas são nômades, que foram chegando e se organizando nessa área, e agora, protegidos pelo governo federal, estão ali naquela área. Então, quer dizer, todas essas culturas, tudo isso é muito bem trabalhado em Estrela, e eu vou dizer para vocês que eu tenho participado de tudo e muito me honra o município de Estrela por essa concepção, que forma, esse mosaico que forma a nossa cultura com todas essas etnias. Ayrton, a gente já está encerrando em função de horário, extrapolando nosso horário. Eu queria só de uma forma resumida, se tu pudesse falar rapidamente a respeito do memorial, que também está fazendo seu primeiro aniversário, recebeu pelo menos 2 mil pessoas em dois meses, e fazer um convite para que as pessoas visitem. Agradecer ao prefeito Elmar Schneider pela oportunidade. Ele revitalizou o Castelinho, que é um prédio de 1905, e ali, então, abriga o memorial de Estrela, inaugurado no ano passado, exatamente num dia como este, numa hora como esta, e agora o memorial completando um ano. Só agora, no mês de maio, nós recebemos mais de 1.500 pessoas no memorial, e se somarmos o mês de abril e maio, nós estamos falando de 2.000 pessoas. O memorial de Estrela é vinculado à Secretaria da Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, coordenado pelo professor Joel Barcelos Malma. E eu tenho a honra de ser o coordenador do memorial de Estrela. Ayrton, obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho fundamental para a preservação da história, para a preservação da nossa cultura, e siga desenvolvendo e contando essa história do município de Estrela. Parabéns a vocês, que declaram tanto amor por Estrela, parabéns aos estrelenses, parabéns a todos. E vamos comemorar hoje com o Fafá de Belém, e amanhã com o Festival do Chucrute. Isso aí, obrigada por nos fazer companhia hoje aqui também no Troca de Ideias. Foi uma honra, foi uma honra. Muito bem, conversamos com a Ayrton Engster, do Santos Historiador, batendo papo aqui sobre o município de Estrela. A nossa ouvinte é a Roseli Geni.